A nossa história começa com o Deadpool armado até os dentes e pronto para o serviço. Porém, infelizmente pra ele o serviço foi contratado por essa garotinha que queria que o Deadpool tirasse o gatinho dela de cima da árvore. O bichinho tava preso em cima da árvore por muito tempo e o Deadpool era quem oferecia o serviço mais barato. Bem, o Deadpool não ficou muito feliz porque não era esse tipo de serviço que ele tava esperando, mas pelo menos ia ser um jeito fácil de ganhar uma grana. Pelo menos foi isso que ele pensou. O Deadpool já subiu na árvore meio pistola, dizendo que se o gato arranhasse ele, ele seria frito por um lança-chamas. Porém, o que o Deadpool definitivamente não esperava era que esse gatinho extremamente fofo e inocente era na verdade uma criatura demoníaca. O Deadpool então diz que essa é a última vez que ele anuncia no Craigslist que é basicamente um site de anúncios gratuitos. Pois é, o Deadpool tava tão quebrado na época que ele nem tinha dinheiro pra pagar por uma propaganda decente. Bem, antes que o Deadpool conseguisse fazer qualquer coisa, ele acabou sendo sugado por um vórtex hipnótico, onde ele ficou girando por um bom tempo, até que ele finalmente começou a cair, e finalmente aterrissou em uma superfície sólida. Porém, essa não foi a pior parte da viagem, porque logo após isso ter acontecido, o Deadpool precisou enfrentar um dos seus piores inimigos. Ele mesmo! O Deadpool foi recebido por uma versão espelho dele próprio, que já estava pronto pra disparar com uma das armas mais feias que eu já vi na minha vida. Essa versão espelho do Deadpool tirou a máscara mostrando que ele tinha o mesmo rosto que o Wade Wilson, e também o mesmo rosto que um personagem de filmes de terror bem popular. Essa outra versão do Deadpool disse que tinha uma rivalidade com o Deadpool, e o Wade simplesmente respondeu puxando a arma dele. Já que esse cara tinha uma treta com ele, e os dois iam resolver isso na bala. O Deadpool não perdeu muito tempo e já foi atirando nesse Deadpool fake, só que nenhum dos disparos gerou muito resultado. Essa outra versão do Deadpool materializou um uniforme, e com a arma dele disparou contra o Deadpool original. E o coitado do Deadpool acabou sendo cortado em dois. Bem, a outra versão do Deadpool falou que aquela luta era inútil, e que um nunca ia conseguir matar o outro. Então era melhor simplesmente parar de gastar munição e deixar aquela briga pra lá. O Deadpool acabou concordando com a trégua, mas infelizmente aquilo era uma cilada. E o Deadpool fake tentou matar o Deadpool com um soco direto na cara, atravessando o crânio do Deadpool e tentando destruir o cérebro. Mas adivinha só, obviamente isso não funcionou. E além de não ter funcionado, quando o Deadpool revidou o soco, ele deu um soco tão forte que ele voltou pra própria realidade. E como esse soco refletiu na realidade, bem, antes de mostrar o resultado é melhor eu ir avisando que a próxima imagem não é nada bonita. Esse gatinho aqui não vai ter um fim nada legal. Então se você não quiser ver esse gatinho numa situação muito horrível, eu recomendo pular o vídeo por alguns segundos. Porque quando o Deadpool revidou o soco, ele terminou coberto de cocô de gato. Porque o soco simplesmente atravessou o coitado do bichinho. Sinceramente eu não sei se eu sinto pena do gato, ou se eu sinto nojo por causa dessa cena aqui. Bem, depois disso o Deadpool desceu da árvore, carregando o gato no colo e fingindo que nada daquilo aconteceu. Enquanto a garotinha veio correndo pra encontrar o Deadpool, super feliz porque o Deadpool tinha salvado o gatinho dela. Pois é, salvado entre muitas aspas. Provavelmente pra ela o tempo passou de forma diferente. Então ela só viu o Deadpool subindo na árvore e pegando o gatinho. O Deadpool disse que ia precisar de um terapeuta depois daquilo que aconteceu. E falou que se o gatinho subisse na árvore de novo, a garotinha que chamasse os bombeiros. Quando a garotinha chegou mais perto do gatinho, ela viu que o bichinho tava desmaiado. Então ela ficou preocupada e pediu pro gatinho falar alguma coisa. E a nossa história termina com o Deadpool mexendo a cabeça do gatinho com o dedo e falando Miau! É, claro, tá super bem esse gatinho. Porque essa aqui basicamente era uma história do Deadpool contra o Fred Kruger. Só que como os roteiristas obviamente não podiam usar o Fred Kruger, eles fizeram a piada que o Fred Kruger parece o Deadpool. Bem, é uma história completamente idiota, sem sentido, mas pelo menos é meio engraçada. E mesmo sabendo que esse não é um gato de verdade, eu fiquei com mó dó do gatinho. Mas eu sei que se fosse um gatinho de verdade, o Deadpool não faria isso. Mas e aí, o que você achou da história? Coloque aí pra mim nos comentários. Não se esquece de deixar um like e de se inscrever aqui no canal. Vão aparecer mais dois vídeos agora, clique em qualquer um deles que é sucesso. Ah, e quer dar uma sugestão de um outro vídeo longo aqui pro canal? Coloque aí pra mim nos comentários também. Até o próximo vídeo então e tchau!